Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao cumprimento do Sr. Ministro, Sra. Deputados de Estados, as colegas e os colegas deputados presentes nesta sessão. Sr. Ministro, redução do IVA da eletricidade. Fomos acompanhando ao longo dos últimos meses múltiplos anúncios, múltiplas intenções. O Bloco de Esquerda anunciou várias vezes que estava já tudo resolvido, que o IVA da eletricidade ia baixar, o Partido Socialista também deu nota pública. O Governo foi dizendo que sim e não deixa até de ser curioso que hoje a forma muito humilde com que o Sr. Deputado Jorge Costa Bocoscheira veio pedir ao Governo para que considerem lá a proposta que tem em cima da mesa, porque de facto a proposta que no meio de tudo isto que o Governo acaba por apresentar nesta proposta de orçamento é muita parra, mas pouca uva. Sr. Ministro, reduzir a potência contratada dos contadores de 3,45, que a VA não resolve os problemas das pessoas. E ao contrário do que o Sr. Ministro disse aqui já, que seria perfeitamente possível uma família de 4 pessoas viver com esta potência contratada, é contraditado pelo que diz no simulador da ERCE. O simulador da ERCE recomenda exatamente para uma família de 4 pessoas uma potência contratada de 6,9, que é aquilo que a maior parte das pessoas têm. Porquê? Porque os 3,45 permitem um figurífico e ou uma máquina ou um aquecedor. Já nem falámos de uma placa de forno porque dessa forma não há. O Sr. Deputado diz que não, o Sr. Ministro diz que não, mas eu recomendo-nos então para colocar nas vossas casas um contador, uma potência contratada de 3,45 para ver se conseguem depois viver em conforto. Porque é possível viver, é um facto, da mesma forma que é possível viver com pão e água. Mas eu penso que não é esse o objetivo. Até porque as famílias que têm mais dificuldades vivem em casas piores, com menor eficiência energética, mais antigas, onde é necessário de facto ter alguns cuidados suplementares e é preciso gastar mais recursos para criar níveis de conforto que nas casas modernas, que nas casas que custam muitas centenas de milhares de euros, já têm. Mas os portugueses todos não são esses. Por alguma razão também, os números disponibilizados para esse nos dizem, de que apenas meio milhão de pessoas, de famílias, que estão ao brigo da tarifa social, ou seja, de baixos rendimentos, têm potência contratada de 3,45. Ou seja, uma pequena parte das famílias que já são hoje em dia abrangidas pela tarifa social do IVA, na eletricidade. Por isso, Sr. Ministro, de facto, aqui estamos perante um anúncio durante muitos meses, criou-se a ilusão nas pessoas que o orçamento iria agora resolver e repor enfim, os níveis do IVA de eletricidade antes do tempo de troca, mas afinal não. É o que é. Se calhar é mais correto, Sr. Ministro, dizer assim, olha é o que é possível. Não conseguimos fazer mais e não vir dizer aqui no Parlamento que é o suficiente para resolver o problema de uma família de quatro pessoas, porque não é, porque o simulador da ERC não diz isto. Sr. Ministro, questão dos espaços sociais. Eu penso que todos estamos de acordo aqui e da importância que é das pessoas, os portugueses, poderem deslocar de forma mais barata. É uma medida positiva. Mas uma medida positiva não pode virar portugueses contra portugueses. E a forma como os Srs. concretizam esta proposta vira portugueses contra portugueses. Os Srs. estão a dizer o seguinte. Todos nós, os portugueses todos, através dos seus impostos, vão contribuir para esta redução do custo dos transportes. Mas apenas alguns vão ser beneficiados. E isto é virar portugueses contra portugueses. Porquê? Porque aquilo que os Srs. dizem nesta proposta é que para já, no Porto e em Lisboa, e em pleno período eleitoral, o problema vai se ficar resolvido. O resto varia com complexidade, varia com aquilo que são as nuances. É o que lá está. É o que lá está. Mas se não é o Sr. Ministro, tem uma boa oportunidade de hoje dizer assim, tudo, tudo, todos os portugueses, a partir de abril, maio, não sei qual é que é, já nem conseguimos saber qual é que é a data em que isto arranca, vão beneficiar da redução dos passos sociais. Todos de norte a sul. Porque isto é que é justo. Porque já há muitos sistemas de mobilidade que existem onde os municípios custeiam os transportes públicos. Com recursos, os impostos, através dos cidadãos, nos impostos municipais. E agora o que estamos a dizer, sendo para Lisboa e para Porto, que é o que cá está, é que esses mesmos munícios, esses mesmos cidadãos, vão também ter que contribuir para a redução das tarifas no Porto e em Lisboa. Porque o que é que está, Sr. Ministro, é preto no branco. Lisboa e Porto, já, os outros, vamos ter que fazer estudos. E o dinheiro que está disponibilizado, e o dinheiro que está disponibilizado, tem que ser capaz de suportar tudo isso. Por isso, não precisamos de ajuda. O que precisamos é que o Sr. Ministro consiga dizer hoje aqui que os descontos dos passos sociais vão ser para todos os portugueses e a partir de que momento, e como é que isto vai pagar. E é isto.